Olá, bem-vindo a mais uma aula de Photoshop. Aqui é o Jones e hoje eu vou te ensinar uma transformação de imagem bem legal. Muita gente me pede como trocar o fundo de uma imagem e também como transformar uma imagem diurna num cenário noturno. É exatamente isso que eu preparei para essa imagem. E não somente isso, como nós também vamos explorar muito a questão de iluminação, de cores, fazer aquele tratamento legal onde as luzes brilham mais. Nós temos luzes especulares, luzes de recorte, que dão um efeito bacana. Quem conhece meu trabalho sabe que eu exploro bastante esse tipo de iluminação. E nós vamos fazer aqui hoje. Você está vendo essa imagem na tela, essa é a nossa imagem original. Nós vamos transformar esta imagem que você está vendo nesta imagem aqui. Bacana, né? Uma transformação bem completa, que explora recursos bem interessantes do Photoshop que nós vamos ver a partir de agora. Então, eu vou mudar aqui a tela, estamos no Photoshop. E essas são as camadas que nós vamos utilizar na manipulação. São elas que nós vamos transformar até criar aquela imagem que você acabou de ver. Então, nós temos aqui três camadas, o fundo, a árvore e a modelo. Falando um pouco aqui sobre a modelo, ela é um objeto inteligente, todas elas são, na verdade, né? Então, eu dou dois cliques aqui e agora eu quero falar um pouquinho sobre a seleção, o recorte que eu fiz. Aqui, a imagem já está selecionada, ela já está recortada. Eu não queria perder tempo com isso na aula aqui, né? Senão, nós iríamos utilizar muito tempo só no recorte e se estender muito. A seleção, eu fiz ela com a Pentool, a caneta. Há diversos vídeos sobre isso no YouTube e você encontra conteúdo rapidamente, de forma bem fácil. Se caso você não sabe fazer um recorte, uma seleção com a caneta. Então, eu selecionei com a caneta. E eu quero mostrar aqui que no recorte, logo que a gente seleciona, fica aquele recorte muito duro, muito reto. Então, eu usei o Blur, ferramenta de Blur Tool, essa daqui. E eu vim manualmente aqui, borrando um pouquinho ao redor de toda a borda aqui da camada para tirar aquele recorte duro, sólido demais. Daria para ter usado o Feeder na hora da seleção, mas eu prefiro assim, manualmente, com o Blur. Mas é muito importante não exagerar nesse tratamento aqui, senão a imagem perde resolução, fica borrada, fica estranho, não vai ficar bom. Então, é isso que eu fiz aqui. Eu trabalhei um pouco essa seleção, esmaecendo ela com o Blur, borrando sutilmente nas bordas. Beleza? Vou fechar aqui, então, o Objeto Inteligente, Ctrl-W. Ele pede para salvar, sim. Voltamos aqui para o documento. Então, essa foi a seleção que eu fiz aqui na modelo. Aqui nós temos essa árvore. Não dá nem para imaginar que essa árvore é aquela, porque ela está branca, ela tem essa neve aqui, o recorte está bem ruim. Mas isso não é problema, depois eu vou mostrar porquê. Nós vamos usar somente a silhueta dela. E aqui o fundo. Vamos, então, começar a trabalhar com o fundo. Começo apertando Ctrl-Menos, baixei o Zoom, Ctrl-T, abre a ferramenta de Transforme com a seta selecionada, me abre o Transforme e assim eu consigo editar o tamanho e a posição. Eu seguro o Shift e o Alt, pego um dos cantos, segurando o Shift e o Alt eu mantenho o centro e também a proporção. É muito importante te manter a proporção para a imagem não ficar distorcida. Eu vou começar aumentando um pouco o fundo. E também vou jogar mais ou menos aqui assim essa lua. Não tem problema se ela vai ficar cortada, porque eu não quero que ela chame demais a atenção na cena. Deixando ela ali assim, está bom. Eu gosto sempre de trabalhar com grupos, que o meu arquivo, o meu documento, fica mais organizado. Então, com a camada selecionada, eu aperto Ctrl-G e ele já coloca ela dentro de um grupo. Cria um grupo e coloca ela dentro. E vamos dar o nome de fundo. Beleza. Voltei o Zoom aqui. E agora vamos criar uma camada de níveis. Crio uma camada de níveis aqui. Adjustment Layer que vai controlar a iluminação da minha imagem. Posso usar tanto os níveis ou as curvas para isso. Nesse caso aqui, estou usando os Levels. Primeiramente, eu vou começar escurecendo essa imagem. Então, para isso, eu vou baixando este indicador aqui, que remove o branco. Este do meio aqui também vai escurecer um pouco mais e ele acaba aumentando o contraste. Então, tem que tomar cuidado, porque nesse caso aqui a imagem já tem bastante contraste. Vou aumentar um pouco este daqui, que vai aumentar as luzes da lua e das nuvens. Pode baixar um pouquinho mais aqui. Beleza. Porém, aqui tem uma questão. Como eu escureci esta camada, acabou escurecendo a lua também. Então, eu não quero que esta Adjustment Layer seja aplicada na lua, porque eu preciso do brilho dela. Ele vai ser importante depois, junto com a camada da modelo, para justificar aquela luz que nós vamos colocar nela. Então, eu vou remover este escuro da lua. Para isso, eu uso a máscara, que sempre vem junto com cada uma das Adjustment Layers. Eu clico na máscara, eu seleciono o Brush, aperto B, a tecla B. Ele está com Flow em 12%, pode ser 100% para isso. E a cor tem que ser preta, que aí onde eu pintar de preto na máscara, ficará oculto. E onde é branco, é visível. Como eu quero tirar o efeito aqui desta região, eu pinto de preto. Então, dá para ver ali na máscara que aquela região ficou preta, não está recebendo este Adjustment Layer. Beleza, já foi feito um primeiro ajuste no fundo. Eu olho aqui para o fundo e eu vejo que ele tem bastante noise. O que é noise? É aquele ruído, granulação. Vou dar um zoom aqui para ver melhor. É esta granulação aqui na imagem. Ele não me incomoda, tá? Para ser sincero, não me incomoda isso. Mas muita gente não gosta. Então, se você está achando que é demais e na sua imagem você quer fazer diferente, dá para aplicar um filtro de redução de ruído. Como eu tenho aqui o objeto inteligente, eu venho em Filtro, Noise, Reduce Noise, Reduzir Ruído. Aqui eu tenho a força dele, o quanto eu quero preservar os detalhes, e mais algumas opções. Vamos ver aqui, a cinta com força 6. Eu diria até que como está, já está bom. Vou aplicar aqui, reduzir um pouco o ruído. E como eu tenho um objeto inteligente, o meu filtro fica empilhado aqui embaixo, eu consigo ver ele, e qualquer coisa eu posso dar dois cliques, editar novamente. Beleza. Agora vamos trabalhar com cores. Vamos equalizar um pouco mais a cor desse fundo. Para isso, então, eu crio uma clássica camada, Adjustment Layer de Color Balance. Essa daqui com o íconezinho da balança. É a principal camada para ajustar cores. Eu posso trabalhar tanto os Shadows, que são as sombras, os Highlights, que são as áreas de luz, mas no momento, o meu ajuste é pequeno, então eu vou usar apenas os Midtones, que são os tons médios. Eu vou acrescentar um pouquinho de Ciano, que eu acho que combina bem com a noite, deixá-la um pouco mais nesse aspecto Ciano. Vai ficar legal. Beleza. E para o fundo, está bom assim. Aqui a árvore não vamos trabalhar agora, vamos então para a modelo. Vamos começar achando uma posição para ela. Eu vou jogá-la um pouquinho mais para a esquerda, acho que vai ficar melhor. Acaba até usando um pouco a questão de composição, regra dos terços. Vai ficar um aspecto mais agradável. E vou também diminuir um pouquinho ela, pouca coisa. Aperto Ctrl T, eu seguro o Shift para manter a proporção e diminuo levemente aqui o tamanho da camada. que assim está bom. Vou novamente criar um grupo, Ctrl G, vamos dar o nome de modelo. Então, agora vamos lá. Agora são os ajustes chaves para essa imagem, para essa manipulação que nós estamos fazendo. Eu normalmente gosto de começar com a questão de iluminação. Tanto faz se você começa com cores ou iluminação. Eu prefiro quem já acompanha meu trabalho ou outros conteúdos que eu fiz no curso sabe que eu começo pela iluminação. Entretanto, nesse caso aqui, eu vou começar pelas cores porque eu vejo um ajuste muito importante para ser feito antes de tudo, que é remover, alterar esse vermelho. E para fazer isso, eu vou te ensinar um recurso bem bacana, um truque, um macete bem legal para alterar uma cor. Dá para ver que tem essa luz aqui vermelha, não combina nada a ver com a cena. Vamos ajustar tudo junto. Essa luz, o vestido vermelho, essa luz do braço aqui também, esse enfeite no cabelo. Vamos corrigir isso agora. Então, eu crio uma nova camada. Vou dar o nome de Correção Cores Seguro Alt até aparecer essa setinha. Clico. Isso quer dizer que eu fiz o Clipping Mask. eu joguei ela dentro da camada da modelo. O ajuste que eu fizer vai aplicar somente na dimensão, no contorno dessa camada. Seleciono o Brush novamente, apertando B. Diminuo um pouquinho o tamanho dele, usando o Abrir Colchetes. Seleciono um azul que eu tenha na imagem. Por aqui, assim, nessa nuvem, segurando Alt, cliquei, peguei aquele azul ali. E agora, eu vou pintar nas áreas que tem esse vermelho. então, eu vou aumentar um pouco o Zoom, Ctrl+, e eu vou pintar assim, grosseiro mesmo, não tem problema. Clico com o botão direito, só me certificar que a dureza está zero. Está zero, beleza, que aí eu faço com um certo esmaecimento nas bordas. E aqui, eu pinto sem problema mesmo em todas essas luzes e áreas que estão vermelhas. Ok? Eu sei que está ficando estranho, mas já vamos resolver isso. E agora que vem o grande macete, o truque. Aqui nas Blending Options, eu tenho a opção Hue, que é matiz. Ele transforma uma cor noutra. Então, eu deixo essa camada no Hue e aqui a mágica acontece. O que era vermelho virou azul. Muito bacana, né? Eu vou baixar um pouquinho só a opacidade para não ficar um azulzão tão forte. Agora, eu crio uma nova camada, Clip Mask novamente, segurando Alt, e essa eu vou dar o nome de Correções. Serão correções gerais. No caso aqui, será somente no enfeite do cabelo, que eu estou vendo algo que está me incomodando, que é esse brilho aqui em cima muito forte. Para isso, seleciono o Brush novamente, pego uma cor escura aqui assim, pode ser essa, diminuo o tamanho dele, e o Flow tem que ser bem baixinho, em torno de 10%. Tá? Porque eu não gosto de pintar muito em cima de camadas, a gente não faz isso, senão dá um aspecto lavado, fica estranho, fica artificial. É só mesmo para tirar muito de leve, com muita sutileza, remover esses brilhos mais fortes. Beleza, já foi feito, bem sutil mesmo. Vamos ver o antes e depois dessas duas camadas que acabamos de fazer. Então, inicialmente, nós tínhamos a imagem assim, e agora já está assim. Beleza, tem bastante coisa para fazer, nós vamos um passo por vez. Agora eu olho para ela e vejo que ela está muito clara para esse cenário. Mesmo tendo a fonte de luz aqui, que é a lua, ela está com muita iluminação, ela veio de um cenário diurno, né? Então, tem muita luz, não combina com a cena que é noturna. Novamente, crio uma camada de níveis, aperto esse botãozinho aqui que faz o clipping mask, fez ali, e vamos baixar a iluminação, baixando os níveis de branco aqui. Ela já está escurecendo. Aqui eu poderia mexer também, se eu jogo para a direita, ele baixa a luz, ele torna mais escuro, mas ele aumenta muito o contraste nesse caso aqui, então não vou mexer. Voltei, e aqui assim está bom. Porém, aqui como eu escureci a imagem, ela escureceu como um todo. Eu não quero que essa parte do rosto aqui seja afetada por essa camada, porque ela está recebendo luz da lua. Então aquela iluminação original da camada me servia. Para isso, novamente usamos a máscara. Eu clico na máscara, pego o brush, aumento o tamanho dele, flow baixinho para fazer fraco, conseguir controlar bem o efeito. Novamente, quem me conhece sabe que eu dificilmente mexo na opacidade, uso sempre o flow. E aqui o pinto de preto, ele vai ocultando essa camada nessa região. então veja que estou trazendo de volta a luz original do rosto dela. Mais aqui nessa região que é afetada diretamente pela lua. Beleza, já fez o efeito, vou voltar aqui e apenas ver se tem alguma coisa a mais que eu possa fazer. Por enquanto é isso, é um ajuste inicial na iluminação dela como um todo. E agora vamos começar a trabalhar a questão de cores dela. Para isso, vamos começar baixando a saturação, cenários noturnos tem menos saturação, as cores ficam menos saturadas. Então, eu crio uma camada de Hue Saturation, matiza a saturação, coloco no Clip Mask aqui, e agora eu venho aqui nesse indicador do meio, jogo para a esquerda, baixando a saturação da imagem como um todo. Não vou baixar muito também porque eu não quero perder os tons de pele. Um erro muito comum nesse tipo de imagem é deixar tudo muito azul, monocromático, mas aí a pele fica pálida, fica muito branca. eu quero manter um pouquinho de leve esse tom de pele, esse laranjinho, esse amarelo que é normal da nossa pele. Beleza, baixei a saturação aqui assim, e agora vamos criar uma camada de Color Balance. Sempre ela, que é a Adjustment Layer mestre quando o assunto é cores. Então, vamos nas Shadows, que são as sombras, eu vou colocar um pouquinho mais de ciano e um pouquinho mais de azul. Faltou só aqui o Clip Mask, coloquei, agora sim está aplicando só na modelo. Pode ser um pouco mais fraco aqui, e o azul também um pouquinho mais fraco. Midtones, mais ciano, e mais de azul. Foi demais aqui o ciano, como eu falei, tem que ser bem sutil, senão vai prejudicar muito as cores da imagem. Aqui assim, mas ciano também nos highlights, as áreas claras. voltar aqui e fazer alguns ajustes em cada um, que eu acho que ficou um pouco forte demais. Beleza. Vamos ver aqui. Mais um ajuste na saturação. E também vou voltar também na camada dos níveis, que eu acho que ficou um pouco escuro demais ali. Contraste está muito forte nela, vou acertar. Melhor aqui assim, usando cada slider, cada indicador para achar o ponto certo. Legal, a cor está ok, pelo menos por enquanto. Vamos agora então para as luzes, que é uma das partes mais legais, que é uma questão também que sou muito solicitado, muita gente me pede como fazer. Vamos ver isso agora. Crio uma nova camada, coloco no Clip Mask, vamos dar o nome de luz azul. Essa será uma luz azul incidindo na modelo, vindo aqui da direção da lua. Então eu pego o brush, pego um azul que eu tenho aqui na imagem, pode ser um azul aqui assim, e eu vou pintar aqui na lateral dela. Está parecendo estranho, fica com esse aspecto lavado, porque nós estamos com a Blend Mode normal. O normal não faz nenhuma conta, nenhum algoritmo de combinação. Ele simplesmente joga por cima, e é por isso que não fica legal. vamos então usar o Linear Dodge Add. Linear Dodge Add que é muito bom para luzes. Aqui assim, apliquei, dá para ver que já misturou melhor, fez a mescla melhor. Lembrando que você pode sempre explorar, pode testar outros, o Screen, o Lighting, o Color Dodge. Esses aqui que são os Blend Modes de clarear, para tornar mais claros. Aqui em cima os escuros, o Multiply é o principal deles, é o mais usado. E aqui nós temos os Blend Modes de contraste. Então, para esse caso aqui, clarear com o Linear Dodge Add. Feito isso, vou baixar um pouquinho a opacidade da camada. Estava muito forte, tem que ser uma luz azul sutil. E assim, está bom, já fez o efeito, eu vou apenas pintar um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais o Flow aqui, e pintar bem de leve aqui no braço também, algumas aplicações bem sutis. Eu posso reduzir um pouco mais a opacidade. Beleza, feita uma luz geral, uma área iluminada na cor azul, vindo da direita para a esquerda. Agora, vamos fazer a luz especular. O que é a luz especular? São aqueles pontos de brilho, aquelas áreas que brilham mais. Então, para isso, eu crio uma nova camada, vamos usar o nome de luz especular, ela será azul também. Vou manter esse tom de azul, dei um zoom aqui, eu vou primeiro pintar algumas áreas, e depois encontrar o blend mode correto. Seleciono o brush, aqui sim, tem que ser bem sutil. Eu até, nesse caso, mexer um pouco na opacidade também, porque nem só o Flow vai dar conta de fazer bem fraquinho. E eu vou pintando aqui uma luz, mais ou menos de recorte ao redor dela, aqui assim. Se ficar demais, depois eu consigo ajeitar, não tem problema, crio uma máscara, posso apagar, o que precisar para ficar o efeito certo. Estou dando prioridade para essas áreas que recebem mais luz, elas estão de encontro com a nossa fonte de luz que é aqui em cima. estou indo no modo normal, não fiz a mágica de colocar no blend mode certo, ou estou deixando para depois para você ver a transformação acontecendo. Assim, você aprende direitinho, não tem erro. beleza, apliquei, agora vamos colocar a camada no modo linear dodge add novamente, que vai multiplicar com a camada de baixo aqui, vai deixar uma luz mais forte, com mais brilho, que é o que nós estamos buscando. E ali está. Foi um pouco claro demais e forte, não tem problema. para corrigir isso, eu vou baixar um pouco a opacidade e assim acertando a transparência. Vou melhorar um pouco aqui a pintura no cabelo, nessa área aqui pode ficar mais forte, então aplico mais um pouquinho. E agora crio uma máscara para apagar algumas áreas, ficou uma luz muito certinha, ocupando toda uma área muito grande, não ficou bom. Para isso, então vamos usar um flow baixinho e apagando um pouco, não teria também tantas áreas de brilho. Aqui ficou forte demais também, aqui nessa área não teria tanto no braço, porque a luz não consegue chegar ali, só mais um pouquinho mesmo, um brilho mais sutil. E aqui embaixo muito menos. mais um ajuste aqui na opacidade, volto na máscara, escurecer mais um pouquinho aqui. E aqui é uma questão de ir tirando, colocando, até você achar que está bom. Eu vou pintando um pouco de branco que aí vai revelando, um pouco de preto vai escondendo até dar o efeito que eu quero. beleza, por enquanto está bom assim. Vamos agora trabalhar com dodge and burn, clarear e escurecer. São essas duas ferramentas aqui, o dodge que clareia a imagem e o burn que escurece. Porém, eu não gosto de trabalhar diretamente na camada, na verdade, eu nunca trabalho diretamente na camada, que é o método destrutivo. Vamos fazer de forma não destrutiva. Para isso, o procedimento é o seguinte, eu crio uma nova camada, coloco no Clipping Mask, vou dar o nome de DB, Dodge and Burn. Essa camada aqui vai guardar todo o meu ajuste de Dodge and Burn que eu faço com essas duas ferramentas. Então, como que nós fazemos? Eu começo pintando ela de cinza, tem que ser o cinza 100% neutro, o 50% cinza. Então, eu aperto Shift Backspace, que abre o painel Fill, que é preencher, ou eu também posso vir em Edit, Fill ou Shift F5. Ele tem dois atalhos, Shift Backspace ou Shift F5. Peguei o fio aqui, escolho 50% cinza, que é o cinza mais neutro possível, aperto OK. Toda a camada ficou cinza. E aqui que vem o segredo, eu aplico Dodge and Burn nessa camada. Estou com o Burn, veja onde eu passo e ele escurece. Posso pegar o Dodge e clarear. Vou pintar novamente de cinza, Shift Backspace, OK, voltei. E agora que vem o macete, coloco no modo Overlay, que aí o cinza desaparece. E agora, eu posso aplicar o Dodge and Burn aqui em cima, que ele vai entender, ele vai receber somente a variação tonal. Veja que onde estou aplicando o Burn, ele está escurecendo. E posso fazer o mesmo com o Dodge. Estou clareando. Beleza? Então, tudo fica nessa camada de Dodge and Burn, que é na cor cinza. Então, eu pego o Burn, eu gosto de começar escurecendo, e vamos primeiramente escurecer como um todo essa área de baixo aqui. Por quê? Para trazer o foco para o modelo, para o centro da minha imagem. Não quero que chame muita atenção essa parte aqui de baixo, então vou escurecendo. Aqui dentro também eu posso escurecer um pouco mais, fazer um pouco mais de volume. Dodge and Burn trabalha exatamente isso, volume, profundidade. Eu ressalto as áreas que são escuras, tornando mais escuras e as claras mais claras. Aqui estou vendo um probleminha na luz azul, mas já vamos corrigir. E eu também posso escurecer como um todo toda essa área aqui da esquerda. bastante cuidado nas áreas de pele que o Burn se exagerado ele tende a prejudicar a deteriorar as áreas que tem pele. Ele costuma ser bastante sensível nessa região. Beleza, fizemos o Burn, agora vamos fazer o Dodge. como essa imagem originalmente já era clara, não vai precisar de muito. Apenas alguns ajustes e reforçar um pouco mais essas luzes especulares. Então peguei o Dodge e vamos com bastante cautela clarear um pouquinho mais aqui assim, mas realmente não vai precisar de muito. aqui realmente o ajuste é muito sutil, ela já tem a luminosidade no tom certo para as áreas claras. Beleza, feito o Dodge and Burn, vamos ver como ficou. Antes, depois. Veja que ele ajuda a dar uma direção para a luz. Ficou mais clara ainda a ideia que a luz está aqui e atinge a modelo nessa área e onde ela atinge menos vai ficando mais escuro que a parte de baixo e na esquerda. Legal, ficou bom esse Dodge and Burn e ajudou a fechar a questão de iluminação. Quero voltar aqui agora na camada de luz especular. Acho que ela está um pouquinho forte. Beleza, ali achei o ponto. E essa luz azul aqui também vou criar uma máscara para ela. em algumas áreas ficou um pouco forte demais. Na cor preta, flow baixinho. Apagar aqui assim, ficou meio forte esse azul aqui dentro. Só um pequeno ajuste ali já resolveu. Agora tem uma questão que está me incomodando, que vai ser um pouco mais complicada de resolver, mas vai valer a pena para você aprender mais essa técnica. Essa luz aqui, a gente corrigiu a cor dela, mas ela ainda é muito forte. A nossa fonte de luz é aqui e tem essa luz muito chamando demais a atenção aqui e não tem uma fonte de luz para cá. Então, para isso, eu crio uma camada de Hue Saturation. Eu coloco no Clipping Mask. Normalmente, eu não dou nome para as Adjustment Layers, mas para essa, eu vou dar para nós saber o que nós vamos fazer com ela, que é Correção Luz Rosto e eu baixo bastante a Saturação. Dá para ver que toda a imagem ficou dessaturada, quase preto e branco, mas aqui que vem o segredo. Eu tenho a máscara, ela está branca, então quer dizer que está aplicando em todo o mundo. Se ela for preta, não vai aplicar, então vamos pintar de preto. Eu aperto Ctrl I que inverte as cores, o contrário de branco é preto. Pronto, a camada não está mais aparecendo. Agora eu vou pintar de branco somente onde eu quero que ela atue, que essa dessaturação que eu fiz seja aplicada, que é, no caso, aqui assim. Eu vou dessaturar um pouco esse azul. Dá um zoom aqui para ver melhor. Eu vou dessaturando ele um pouquinho, que está muito visível. Beleza, já tirou um pouco a força daquela área ali. Mais um ajuste aqui na luz azul, voltei nela, pego a cor azul, eu vou pintar mais um pouquinho só aqui assim para deixar levemente mais azulado. Ficou até forte demais, volto aqui na máscara e tiro um pouquinho. Beleza, levemente um efeito azul ali também. Agora tem uma questão que é a seguinte, ela está brilhando muito, a luz especular está forte, a luz no rosto está forte, então eu poderia tornar essa luz mais fraca, mas eu não quero. Eu tenho uma ideia melhor. Para justificar essa cena, eu vou aumentar o brilho da lua. Eu vou voltar aqui na camada do fundo, vou criar uma nova camada, vamos usar o nome de brilho da lua. E o que eu vou fazer é bastante simples. eu pego o brush B, certifico que está com dureza zero para fazer com a borda esmaecida, pego a cor branca, aumento o tamanho bastante com a tecla fechar colchetes, deixo o flow em 100%, opacidade em 100% e aplico. Dá para ver aqui que tem um brilho que eu fiz. Jogo em cima da lua e agora é apenas questão de opacidade. é pouca coisa, não pode ser muito senão vai ficar estranho, essa pintura de branco direto jogada em cima não vai ficar bom. É só mesmo para aumentar o brilho. Ali, 21% está bom. Vamos ver antes, depois. Ficou legal, ficou bem melhor essa lua ali, ficou mais condizente com a imagem e com a luz que nós temos na modelo. Vamos colocar a árvore, tenho ela aqui assim, vou tirar a camada da modelo por enquanto e aqui não tem problema esse branco da árvore porque nós vamos usar somente a silhueta. Para isso, eu dou dois cliques, abri os Layer Styles, eu venho em Color Overlay, que ele vai pintar tudo de uma cor só, no caso é o preto, já está, já aplicou aqui, já acertou a árvore. Porém, eu não quero usar o 100% preto. O 100% preto não existe na natureza, não é uma cor real. Eu vou escolher um azul bem escuro perto do preto. É, não, no caso já estava, tá? É esse azul aqui assim, pode ser por aqui. Aqui eu teria o 100% preto, não quero, pode ser um azul bem escuro, mais ou menos por aqui assim. Ok. Ctrl- Ctrl-T, vou aumentar um pouco aqui o tamanho da árvore. e jogar mais aqui na lateral. Vou voltar a modelo, voltar aqui na camada da árvore e achar uma posição adequada. Vou voltar aqui na camada do fundo, só nessa camada de níveis, escurecer um pouco mais. Tá, ficou melhor. E vou voltar aqui na árvore. Eu também acho que esse tom de azul pode ser um pouquinho mais escuro ainda. Perto do preto, mas não totalmente preto ainda. Beleza, aqui assim está bom, o tamanho da árvore está ok também. Legal, quase no fim, quase terminando. Agora falta só os ajustes globais. Sempre eu encerro uma imagem aplicando algumas adjustment layers, algumas camadas de níveis sobre toda a minha cena. são elas que terminam de ajustar cores, fazer cada camada combinar uma com a outra e finalizar a manipulação. Então eu crio um novo grupo, clico no iconezinho de grupo aqui embaixo das camadas, dou o nome de ajustes. Vou dar o nome de ajustes globais que é para você saber que eles são gerais em toda a imagem. Eu começo criando um gradient, fazer um gradiente. eu escolho radial e é exatamente assim que eu preciso, com cor no centro e transparente nas bordas. Dá para ver aqui, eu tenho cor e transparente. Aqui a transparência zero e aqui a opacidade 100%. Clico nesse e vou escolher um azul. Aqui é para mim fazer uma área mais azulada da imagem. Pode ser um azul com menos saturação, por aqui assim. Menos aqui, puxando mais para o azul. Ali assim está bom. ok? Ok. Com essa caixinha aberta aqui, eu consigo jogar onde eu quero a luz. Então, vou jogar no canto aqui, na lua e na escala aqui eu vou aumentar o tamanho. Tá? Beleza? Apliquei. Eu sei que está estranho, mas já vamos corrigir isso. Coloco no modo Screen, que intensifica as luzes e eu baixo a saturação bastante, para não ficar estranho, não ficar demais. Então, esse foi um efeito para intensificar ainda mais a ideia que a luz vem da direita e acima. Beleza. Feito um ajuste de cores e iluminação aqui. Vou voltar ao Zoom, Ctrl 0, que deixe o Zoom 100% na tela para ver a minha imagem. Vamos agora criar uma das minhas camadas favoritas de ajustes, o Gradient Map. Muito importante para não confundir com o gradiente normal. antes nós fizemos um gradiente normal que aplica a cor de um lado para o outro exatamente. Esse gradiente não funciona assim. O mapa de gradiente me diz que a cor que eu escolhi aqui para a esquerda será aplicada nas áreas escuras. Dá para ver que esse azul está sendo aplicado nas áreas escuras da imagem. E esse laranja nas áreas claras. Eu também posso escolher outras cores para as outras tonalidades. Os tons médios estão aqui, poderia escolher uma cor para ele também. Mas eu não quero agora, quero trabalhar somente com duas. Então, para as áreas de sombra eu vou escolher um azul. Pode ser puxando um pouquinho ali para os tons de magenta. Um azul desaturado mais ou menos aqui assim. E para as áreas claras um azul clarinho. Também com saturação baixa que essa imagem não requer muita saturação. ok fechei e aqui vem o segredo. O Gradient Map quase sempre trabalha muito bem no modo Soft Light. Então, colocamos no Soft Light dá para ver aqui já fez um efeito legal porém a opacidade está muito forte. Vamos reduzir para algo em torno de uns 20% 20 e poucos por cento. Vou voltar aqui na luz azul da camada essa luz aqui está muito forte ainda vamos baixar um pouquinho a opacidade dela melhorou significativamente não tinha percebido que estava muito forte agora sim ficou ok e aqui a luz especular pode aumentar um pouquinho agora vai fazer mais sentido beleza e por fim um ajuste geral de iluminação a gente fez muitos ajustes ao longo desse arquivo criamos muitas camadas vamos acertar a luz de todo mundo então mais uma camada de níveis e vamos ver o que pode ser feito talvez aumentar um pouco a luz aqui assim aqui vai tirar um pouquinho desse contraste que está muito forte esse peso que a gente tem na imagem mas também não pode ser demais realmente bem de leve escurecer não precisa diria que o ponto é esse então vamos ver agora como ficou a nossa imagem antes e depois dos ajustes finais antes depois foi a cereja do bolo ajustes que parece que não faz tanta diferença mas que ajudam as cores a fechar melhor e ficarem no mesmo ponto na mesma tonalidade equalizadas beleza então praticamente pronta a imagem falta só a questão de nitidez eu sempre aplico a nitidez por último é o último estágio a última coisa que eu faço na imagem então eu clico aqui na camada da modelo eu venho em filter sharpen unsharp mask eu sempre uso a máscara de nitidez unsharp mask para nitidez tá sempre é ela que eu uso a que eu mais gosto vamos ver aqui 50% vamos aumentar não aqui ficou demais menos acho que 50% estava bom acho que 50% mesmo apliquei aqui ele colocou meu filtro aqui embaixo porque é um objeto inteligente e aqui eu tenho uma máscara eu tenho essa máscara do meu filtro e ela funciona como uma máscara normal onde for preto vai ocultar branco vai exibir então eu pego o brush vou pintar de preto aqui embaixo eu não quero tanta nitidez aqui para mais uma vez trazer o foco para o rosto dela se eu tenho esse vestido muito nítido aqui embaixo também chama muita atenção aqui assim ficou no ponto gostei bastante do resultado e beleza está pronta a nossa imagem vamos ver o antes e depois de tudo que nós fizemos então inicialmente nós tínhamos a imagem assim e agora nós temos a imagem assim transformação bacana né trabalhamos com luzes com cores e modificamos essa imagem então terminamos a imagem se você gostou dessa aula se você sente que ela te ajudou a aprimorar os seus conhecimentos e você aprendeu mais sobre photoshop e vai poder utilizar isso nos seus trabalhos nas suas produções clica no gostei deixa um comentário me diz o que você achou se ficou com dúvidas também pode perguntar que eu te respondo e você também pode me ajudar compartilhando essa aula indicando para um amigo para que mais gente possa ter acesso a esse conhecimento também beleza e eu também tenho um curso de photoshop eu não sei quando você está vendo esse vídeo se o curso está aberto ou fechado eu abro ele poucas vezes por ano formo uma turma e dou a eles acesso ao meu curso de photoshop avançar onde trabalho manipulação do início ao fim com tudo que tem direito pegamos cada uma das questões da manipulação de imagem cada uma tem um módulo específico iluminação cores, composição efeitos e vemos a fundo todas essas questões então caso você tiver interesse aqui embaixo também na descrição tem o link do site do curso photoshop alto nível beleza então é isso por essa aula eu te agradeço por ter chegado aqui até o final e nós nos vemos numa próxima até lá tchau tchau